Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta e esse é o Câmara Entrevista. No programa de hoje, iremos falar um pouco sobre o cenário do comércio aqui de Santa Maria em meio à pandemia do coronavírus. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo hoje no Câmara Entrevista o presidente do Cinde Lojas, Ademir da Costa. Seu Ademir, para começar, eu gostaria de saber um panorama, como é que está o cenário do comércio em Santa Maria? O comércio foi muito afetado pela pandemia do coronavírus e obrigada por ter aceito o nosso convite estar aqui hoje. Então, Cabrinha, é uma alegria falar para vocês aí na TV Câmara. Esse órgão que foi criado, esse modelo de comunicação que foi criado para a população acompanhar o andamento das coisas da cidade, enfim, como o Poder Legislativo está trabalhando, mostrar essa transparência que é tão necessária que tem a Câmara de Vereadores. Pena que a população não valoriza tanto e não tem tempo de acompanhar melhor a programação, porque eu acho que isso faria com que a gente tivesse uma avaliação melhor dos vereadores, poderíamos, inclusive, acompanhar melhor o que ocorre na cidade, o andamento do Poder Executivo, inclusive. Mas a população não aprendeu ainda a usar esse belo veículo de saber como as coisas estão e como é que funciona esses dois órgãos tão importantes, que é o Legislativo, principalmente o Legislativo, que é um órgão tão importante de controle e fiscalização do Poder Executivo. Então, eu vou dizer que é uma alegria falar contigo. Esperava a oportunidade, inclusive, de falar sobre a nossa cidade, falar sobre as coisas da nossa entidade. Enfim, nós temos aí 3.500 CNPJs, tem 4.500, mas a gente não considera aí os MEIs e tal. Então, nós temos 3.500 CNPJs, da qual o CIN de lojas tem de empresários. Isso significa 15 mil, pelo menos 15 mil pessoas empregadas pelo comércio de Santa Maria. E, se somar isso em número de famílias, são 60 famílias que o nosso setor emprega. Então, é uma situação como essa que nós estamos passando agora. Ela é bastante complexa para nós. Nós fomos imediatamente atingidos. Em função dos decretos, as formas, os modelos de abre e fecha, diminui prazo, muda horário. Isso, para começar, é uma situação bastante complexa para nós, porque as escalas de trabalho, de orientação para as empresas, porque, por trás de um funcionário, tem uma família que tem filhos, que tem esposa, que tem uma vida além do trabalho dela. E a empresa precisa dessas pessoas de por sempre, de prontidão, só que também tem que compreender que eles também têm que organizar a vida deles lá fora. Então, essas mudanças de horários, muda do meio-dia às 5, das 2 às 6, das 9 às 15, é complexo para a gente conseguir orientar, orientar as empresas para montar suas escalas. E que é uma das nossas missões. E talvez seja por isso que vocês têm visto que muitos de loja se pronunciar contrário ao modelo que está implantado, porque nós compreendíamos e compreendemos que não haveria necessidade de fazer restrição de horário, restringir o horário, uma vez que os próprios modelos de bandeira, ele já nos restringe em 50% do número de funcionários. Então, se nós já temos aí no universo de 15 mil funcionários, digamos, do varejo, e só podemos trabalhar com 50% lá na bandeira laranja, vamos pegar o caso, um exemplo da bandeira laranja, e já estamos com essa restrição de 50%, Então, nós já estaríamos contribuindo com o número da metade de pessoas circulando na cidade e dentro dos ônibus. Então, não teria necessidade de fazer mais restrições. Então, dessa forma, enquanto entidade, a proposta de vocês seria não reduzir o horário do comércio e sim manter os 50% dos funcionários, é isso? Mais alguma reivindicação assim da categoria que vocês acreditam que esse modelo de distanciamento social deveria ser controlado? Basicamente, Camila, a gente entende que o vírus não escolhe um local para contaminar pessoas. Então, por exemplo, se nós pegarmos esse modelo das bandeiras, nós já estaríamos com 50% das pessoas paradas. Assim como o setor de alimentação, as farmácias, também estão ali atingidos pela bandeira amarela, pelo modelo de 50% da bandeira laranja. Só que eles abrem em horário normal. Então, a gente não consegue compreender que o vírus não vai deixar de entrar na farmácia, no supermercado, ele vai entrar igual, nas lojas também. E nós estaríamos contribuindo desta forma para a redução de aglomerações nos ônibus e aumento de aglomerações dentro das lojas também, porque, tendo um espaço normal de trabalho, as pessoas vão sair para fazer as compras dentro do horário que elas acharem melhor e não no horário restringido, o que aumentaria o volume de pessoas. É uma defesa que nós viemos fazendo desde que iniciou esse modelo. Nós já erramos. Santa Maria errou o modelo desde cedo. Santa Maria fez uma restrição. Nós fizemos aí um fechamento geral, chamado lockdown, lá no dia 20 de março, pois que nós não tínhamos necessidade de fazer. Depois veio mais um decreto dos governadores que fez nós parar, fechar. Ficamos fechados 30 dias e mais três dias depois com a ambulância de vermelho para nós voltar. Então, deu 33 dias parado direto, sem necessidade, porque nós não tínhamos essa, não tínhamos contaminação. O que precisava ser feito era, sim, fazer a restrição de 50% de pessoas e seguir trabalhando normalmente, que é o que está provado até agora. Porque nós não temos, Camila e telespectadores, e senhores vereadores também, que estão na audiência. O comércio não tem contaminação. Está provado que dentro das lojas, nossos trabalhadores e os nossos empresários, nós tivemos, durante todos esses 120 dias de pandemia, cinco contaminações dentro das lojas. E essas cinco contaminações se deu em três estabelecimentos. E desses três estabelecimentos, a investigação feita pelo Sindicato dos Trabalhadores, dos Comerciários, e pelo Sindicato e pelo Ministério Público do Trabalho, demonstrou que as pessoas que se contaminaram, eles se contaminaram no bairro onde eles moravam. Ou seja, lá tinha um foco de contaminação naquela rua e naquela família. Então, dos cinco casos, dos três casos, eram cinco pessoas, nenhum foi contaminado dentro das lojas. Então, está mostrado que as empresas, nós nos preparamos, bem antes, eu preciso retornar lá para trás, o Sindicato de Lojas, ele tem por trás uma grande instituição, que é a FEComércio. Nós temos a Confederação Nacional do Comércio, lá em Brasília, temos a FEComércio aqui em Porto Alegre, e nós temos os sindicatos aqui na base. E nós temos por trás dessas entidades um grande número de profissionais, assessorias parlamentares, economistas, enfim, que, vendo o problema fora do Brasil, já acompanhando, nós já sabíamos que nós íamos ter problema. Então, o pessoal da área de saúde do SESC preparou protocolos rigorosos para nós, nos passou lá, no início de março, nós já tínhamos todos os protocolos de segurança, e esses protocolos de segurança foram implantados. A Silma Fierges fez também, o pessoal da indústria, passou os protocolos de segurança, e é por isso que tem poucas contaminações dentro das empresas, porque as empresas estão preparadas para dar saúde para os trabalhadores. E é por isso que nós, às vezes, temos que fazer confronto com o prefeito, temos que fazer confronto com o governador, porque a gente compreende que nós estamos fazendo a nossa parte como empresário, como geradores de renda e de emprego. O que não está acontecendo é que eles não estão compreendendo isso. Eu costumo dizer, sempre que eu tenho tempo de falar, que o trabalhador está mais protegido dentro da empresa do que quando ele está dispensado do trabalho, porque quando ele está dispensado do trabalho, a gente não sabe se ele não está circulando na rua, ou com quem ele está se comunicando. apesar de que nós também fazemos essa orientação. Dentro do nosso treinamento de Covid, a gente orienta o profissional não se comportar só dentro da nossa empresa, mas também quando ele vai para casa, quando ele está na rua, quando ele leva essa informação para a sua família, porque a gente sabe que é uma situação extremamente complexa, que o vírus está aí, não é uma mentira, a gente não pode negar ele, a gente precisa ter medo dele. Eu tenho 61 anos, mas eu não posso parar de trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu não boto comigo ainda na minha mesa. Além de eu ter que bancar as despesas da minha empresa, eu também tenho que trabalhar lá para botar o sistema dentro da minha casa. Eu não tenho reserva para ficar três meses parado, dois meses parado. Nós já queimamos todas as reservas possíveis, Camila. E aí eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas especificamente tu pode me retornar com ela se eu não respondi. Sim. Presidente, nesses cinco casos que vocês notificaram de pessoas que trabalhavam no comércio, trabalham no comércio, e foram infectadas, qual foi o procedimento que foi adotado com essas pessoas? Os colegas, os outros colaboradores foram testados também. Como é que está esse protocolo para coibir o avanço do coronavírus? Sim, imediatamente, todos esses casos dessas empresas que ocorreram, as empresas colocaram, foi feita investigação dentro da empresa e não tinha mais nenhum funcionário contaminado. Por isso que eu afirmo que as empresas estão preparadas. Nós agora, para te ter uma ideia de como isso é verdade, o Instituto Floresta destinou 900 testes para a gente utilizar no comércio. nós colocamos em todas as 3.500 CNPJs que nós temos comunicação, a gente colocou à disposição esses testes para aquelas pessoas que, por alguma razão, tenham apresentado um atestado médico dispensa por estar suspeita de contaminação. E, no 14º dia, então, ele deveria fazer esse teste que nós temos, está disponível no CIN de loja, que seria o teste de retorno para ver se a pessoa efetivamente está contaminada ou não. Nós tivemos, por 10 dias, nenhuma empresa solicitou esses testes, para vocês terem uma ideia. Nós acabamos distribuindo os testes para quem está suspeito, coisa que não era essa a missão. A ideia era nós, quando essa pessoa que estivesse como suspeito, fosse retornar ao trabalho, ele, então, fizesse o teste para evitar que ele viesse com alguma contaminação. Se desse positivo, ele iria ser encaminhado para a área médica para resolver o problema. Então, e não apareceu. Então, demonstra que aquilo que eu falei anteriormente está sendo corretamente aplicado dentro das empresas. Nós já temos alguns dados, assim, de diminuição do movimento do comércio, diminuição na arrecadação, então, redução dos empregos, aqui em Santa Maria? Eu preciso fazer uma retrospectiva do nosso comportamento como entidade empresarial. A primeira orientação que nós demos para as empresas foi de que elas deveriam, para os empresários, é que eles deveriam buscar os recursos colocados à disposição pelo governo federal. Aqueles recursos que o governo federal colocou para pagar foi pagamento, para botar as pessoas com mais de 60 anos em afastamento, em afastamento com pago pelo governo, ou outras, ou aqueles 50% nós tínhamos que reduzir por não poder estar trabalhando, colocar na conta do governo também. Isso tudo, nós colocamos, primeiro, vamos usar todos os recursos possíveis para não demitir. Vamos fazer o possível para que a gente mantenha as pessoas empregadas, porque isso a gente sabia que mais adiante, se isso se alongasse, a crise viria mais grave ainda. Então, o que aconteceu? As demissões que ocorreram muito aqui em Santa Maria, eles não, muito, pediam assim que 40% foram do varejo, mas a maioria foi de outros setores, o setor de serviço foi o setor que mais demitiu. A própria indústria também demitiu muito. Então, nós temos assim um número baseado nos atestados demissional das empresas que fazem o cumprimento de obrigações legais que a gente tem, dão assim na faixa de 8 mil pessoas demitidas, mas aí está no contexto geral de todas as demissões. E aqui eu preciso dizer que não é para as pessoas se assustarem, porque tem as com, mesmo com essa crise, teve contratações. Então, esse equilíbrio entre demissões e contratações deve reduzir aí, a Patrícia Palermo, que é a nossa assessora econômica da FEComércio, ela colocou que Santa Maria, Santa Maria tem um desequilíbrio entre as contratações e as demissões na faixa de 2.500 pessoas, ou seja, 2.500 pessoas e efetivamente é o nosso déficit de desemprego em Santa Maria. Isso lá no final de maio, evidentemente em junho deve ter tido, porque aí lá está pegando dados, a gente está pegando dados oficiais do Caged, quer dizer, pega todas as demissões, mais as contratações e faz o... A gente sabe que tem já, de lá para cá, teve pioras. Com relação ao comércio, sim, vai haver mais demissões. O que vai acontecer? No momento que o governo, a gente já sabe que fechou muita empresa, muitas empresas, e pior, e o mais grave, Camila, que as empresas que fecharam foram aquelas empresas que estavam bem economicamente. São pessoas que tinham recurso para bancar, pagar as despesas, botar em dia os aluguéis, demitir os funcionários e sabiam que, olha, vou parar, se melhorar, depois eu volto. São empresas como essas que fecharam. As que estão tentando sobreviver são aquelas que efetivamente precisam se manter, porque elas não têm nem dinheiro para pagar as demissões, para pagar os funcionários. isso a gente sabe que vai ser grave mais adiante. A gente acredita que a partir de setembro nós teremos muitas lojas fechando, porque vai começar a diminuir os recursos colocados à nossa disposição para manter empresas vivas. Até porque os recursos que vieram mais fáceis de ser pego foram aqueles que o governo deu diretamente para o funcionário. Os recursos para as empresas manterem emprego estão muito, é muito limitado. Parece um volume, falam em bilhões de reais, mas ele é um volume que, se diluído isso em todo o setor produtivo, ele é pequeno. E outra coisa, as exigências que estão sendo feitas para empresas que estão com dificuldade de cadastro, de negativas e positivas de cartório e de impostos, elas são muito graves. E a valista que está sendo pedido, então, poucas empresas conseguiram pegar dinheiro. Aquelas empresas que estavam bem. as empresas que estão de arrasto não conseguem acesso a esses recursos, o que é uma situação grave, o que nós estamos trabalhando também lá em Brasília, com a CNC, com a nossa confederação em Pófia Comércio aqui no Estado, para que os deputados compreendam que o momento agora, se nós quisermos manter empregos, é salvar empresas. Mesmo as empresas com dificuldade de cadastro deveriam ter esse recurso, porque se você joga para a informalidade o dinheiro que está sendo jogado agora, e eu não estou dizendo que isso está errado, tem que manter as pessoas comendo, mas se você dá um salário de 500 reais ou 600 reais para a informalidade e você não dá para a empresa conseguir manter o emprego, vai gerar mais desemprego. As empresas que fecham as portas vão ficar devendo, criam mais dificuldade. Então, a gente está tentando trabalhar para que haja recurso para as empresas, mas também recursos para as empresas que não tenham aval, que não tenham garantia, e que possam correr o risco que o governo talvez eu vou emprestar 30 mil para a empresa e ele talvez me pague 10, 15 mil e não vai pagar o resto, mas se ele conseguir manter os empregos, ótimo, acho que assim mesmo seria muito bom para o governo, porque é a mesma coisa que ele está jogando o dinheiro no mercado da informalidade por pessoas que nunca contribuíram com imposto nenhum, sempre tiveram a informalidade e estão sendo salvos porque precisam comer, eu acho que isso é importante, mas também as empresas que estão gerando emprego e que contribuem economicamente durante todo esse tempo com impostos, enfim, para manter o Estado, deveriam ter uma percepção do governo que não está tendo nesse momento. E quais as alternativas os comerciantes estão encontrando nesse período em que é recomendado que maior parte do tempo fiquemos em isolamento social? As vendas online, elas estão tendo adesão pela comunidade, tanto pelo comerciante que oferece e os que oferecem, a comunidade está se adaptando a essa nova forma de compra e venda? Assim, as plataformas online, o pequeno comércio tem muita dificuldade de penetrar nessas plataformas online, por quê? Porque tu abrir um site de venda numa empresa, uma boutique, por exemplo, dificilmente ele vai conseguir vender porque tu não consegue concorrer com esses grandes grupos multinacionais que estão em grandes redes, grandes plataformas que estão nacionais e mundiais, é difícil, não tem como nós concorrer com isso. O que nós estamos orientando e fazendo é que as pessoas usem outros meios, outras redes, o WhatsApp, enfim, esse modelo de gravar vídeo mostrando os seus looks, mostrando e colocando no mercado. Isso é uma das coisas que nós estamos fazendo, que é o que está funcionando. nós mesmos estamos oferecendo, a Fé Comércio já criou plataformas para colocar a disposição como vitrine dos demais lojistas, pegar cada um numa grande plataforma, colocar uma loja dentro, por exemplo, do Magazine Luiza, colocar uma loja dentro, uma série de orientação que a gente está dando, mas que é muito, muito custoso estar aqui na ponta fazer os seus vídeos profissionais, colocar lá dentro. Então, é melhor ele trabalhar, então, nesse momento, trabalhar nessas coisas mais simples, se comunicar diretamente com o cliente dele, se ele tiver um telefone, se ele fazer um videozinho da roupa, mandar para o cliente. Quando eu falo roupa, no sentido da parte de confecção, todos os setores podem mostrar os seus produtos. Então, a orientação está sendo dentro dessa linha, mas a gente sabe que é complexo a gente ter essa penetração e concorrer com as grandes plataformas. O que é difícil, isso é outra situação que vai também, que vai nos prejudicar aqui na cidade. Porque isso reduz todos os exemplos que estão sendo dados de sucesso, é sucesso que vem de fora, de plataformas grandes. E essas plataformas grandes vão vender para quem? Vão vender para uma empresa estabelecida nos Estados Unidos, na China, em qualquer lugar, ou quem sabe lá em São Paulo e não vai gerar imposto aqui na cidade para nós. Então, isso é grave, por quê? Porque aumenta o desemprego, as pessoas hoje estão mais tempo em casa, antigamente as pessoas faziam compras à noite, o tempo era limitado, hoje elas são dia inteiro paradas em casa e pesquisando o preço fora do Estado. O que vai gerar redução de imposto para nós, vai aumentar a quebra de empresas também. São situações que nós estamos lidando, nós estamos o dia todo buscando algumas formas de tentar salvar as empresas, mas não está muito fácil não. É importante que incentivemos o comércio local, o consumo dos produtos próximos a nós. O que nós temos falado bastante é sobre isso, que haja, nas minhas falas que eu tenho oportunidade, é sempre exatamente essa fala que eu digo. É importante que as pessoas, eu parei, por exemplo, de pegar frutas no Carrefour, por exemplo, não é nada, não tem nada contra as grandes verdes, estão aí gerando emprego e tal, mas eu parei de pegar coisas nas grandes redes, eu estou pegando nos mercados locais, pessoas que têm famílias em Santa Maria, as redes super, as redes vivo, as lojas, desculpa estar fazendo propaganda aqui, aquelas fruteiras, ontem mesmo, fui ali na fruteira próximo da minha casa, comprei todas as minhas frutas ali na fruteira, porque é uma família que está ali trabalhando e gerando um emprego só, mas ela está sustentando dali e isso é que nós temos que fazer aqui. Então, a recomendação é que as pessoas procurem comprar no seu bairro, comprar nas lojas locais, e compreendo esse momento, porque o momento ele é de empatia, nós temos que compreender que nós conseguimos salvar se as empresas salvar, se os empregos salvar, a nossa economia local, é o caminho para a gente se levantar mais rápido, se nós quebrar todos, nós afundar a economia, a curva da economia, ela vai gerar, a curva da economia em queda, para ela levantar de novo é muito, muito demorada, muito demorada, e aí nós vamos ter problemas de falta de saúde no futuro, porque pessoas desempregadas são famílias desajustadas, pessoas passando fome, o Estado não vai ter recurso, e o município não vai ter recurso para atender essa parte médica também, então nessas situações que eu vejo o tamanho da responsabilidade que tem aí o Legislativo, e o tamanho da responsabilidade que tem o Executivo, porque tem muitas coisas sendo feitas erradas, e que eu acho que o Legislativo está se omitindo de cobrar, porque tem que se sentar com o prefeito e de mostrar coisas, ouvir as entidades, ouvir as entidades, ouvir o que o setor empresarial está falando, ouvir a sociedade, porque tudo é teste, mas será que esses testes que estão sendo feitos, a gente não pode culpar o prefeito por tomar algumas decisões erradas, ele precisa tomar decisão, está ali para isso, mas também daqui a pouco ele precisa ouvir orientações que estão vindo de cima e que estão mostrando que não dá necessidade de restringir tanto o comércio, tem que dar oportunidade para as pessoas seguirem trabalhando, dar a chance das pessoas, das empresas sobreviverem, já tem a restrição dos 50% de funcionários, não precisa restringir mais horário, não precisa estar toda hora mudando, confundindo o consumidor, criando mais despesas para as empresas, toda hora fazendo mudanças para mostrar que está trabalhando, não vai para a sociedade ver quando um prefeito está trabalhando, a sociedade ver quando um legislador está trabalhando, não precisa fazer mudanças só para fazer lives e para dizer que tem até alguma coisa em ação, o que fica é o resultado, e o resultado, se ele não for positivo, vai pesar na conta da pessoa depois, no final do ano, agora quando tem eleição, não há outra oportunidade quando tiver outra eleição, então, o que fica é o que nós fizemos de bem, o que dá certo, e as coisas que não dão certo não deveriam se perdurarem, então, eu peço que o pessoal está insistindo em não ouvir as entidades e o setor empresarial. presidente, o nosso programa está quase acabando, mas só para fechar, na sua opinião, o senhor acredita que é importante que as pessoas continuem se cuidando, então, usando máscara como eu estou fazendo aqui, usando álcool gel, higienizando as mãos, mantendo o distanciamento social quando não for necessário sair de casa, para que, dessa forma, Santa Maria não ocupe muitos leitos e, enfim, mude a classificação das bandeiras, nas últimas semanas tivemos essa oscilação, possibilidade de passar para uma bandeira vermelha e pior ainda uma preta em que fecharia o comércio, que não haveria possibilidade do comércio estar aberto, ou seja, a minha pergunta é no sentido, o senhor acredita que a população pode ajudar a que não se acabe com mais empregos, que a economia fique ainda pior, mantendo os cuidados básicos, tendo uma noção de que a minha atitude reflete também na vida do outro. Camila, assim, eu vou fazer uma volta para a gente chegar no que a gente já chega, nós estamos numa fase agora que a sociedade, que as pessoas estão se descuidando por não acreditar mais nas ações que estão sendo implantadas, por quê? Porque tu consegue gerar confiança, tu pode fazer um plano e gerar confiança nas pessoas até 60 dias, para uma população de 300 mil habitantes igual a nossa, até 60 dias tu consegue segurar as pessoas em casa e elas acreditarem que aquele sacrifício estava valendo a pena. O que ocorreu é que nós fizemos, teve aquele erro inicial de nós ficarmos 33 dias parados numa época que não tinha necessidade e agora que nós precisamos dessa compreensão da sociedade, ela já não está mais acreditando nisso, porque ela acha que os políticos fazem coisas para eles e não para a sociedade. e isso é complicado, porque nós precisamos que a sociedade entenda que tem que sim usar máscara, é ruim, eu acho horrível usar máscara, eu estou sem máscara aqui porque eu estou dentro da minha casa, mas eu estou no elevador, eu estou de máscara, eu estou na rua, eu estou onde tem gente circulando, eu estou de máscara, recomendo sim que todo mundo tem que usar máscara, tem que se higienizar, tem que se controlar, tem que se proteger, nós fizemos, nós criamos os protocolos de observar as lojas, não vai entrar nenhuma loja que não tem álcool gel, que não tem o pessoal de máscara, a gente está preparado para isso e nós achamos sim, a sociedade precisa compreender, precisa contribuir porque o vírus, ele está circulando e quem é que, ele só é transmitido pelas pessoas, um transmite para o outro, então se nós, cada um de nós compreender isso, quando não está trabalhando, no ambiente de trabalho ele está protegido porque ele está ali de máscara, está sendo controlado, o patrão está dizendo para ele, está no alcanço como é que tem que ser e nós não temos tido problema com o nosso funcionário, todo mundo está respeitando, agora quando na rua ele tem que compreender que ele precisa fazer esse sacrifício, agora nós estamos nos dois meses muito complexos, que é os meses de frio e que a gente se contamina naturalmente por gripe e a gente se fragiliza com outras doenças, então sim, a gente precisa, é importantíssimo que a sociedade compreenda isso e contribua sim, quando estiver na rua se cuide, não fica tocando em qualquer coisa, não fica se tocando no rosto, só assim nós vamos reduzir a contaminação, evidentemente que nós vamos estar alongando ela, porque o que se parece, o que todo mundo diz, que só vai cair quando a maioria da população se contaminar, e graças a Deus 80% da população não tem sentido o problema de quando são afetadas, isso não quer dizer que a gente não tenha que se cuidar, porque se tu é imune e está mas outras pessoas que tu tiver contato pode transmitir para outra pessoa, então é aquela história que tu falou, eu preciso me proteger para te proteger, então sim, a gente tem consciência e a nossa orientação é sempre para o pessoal gente, orienta a tua família que eles têm que se cuidar, não façam festa, não façam aglomerações, não saia com quem tu não sabe quem é a pessoa, não sabe com quem ela anda, se cuidem, porque um problema dentro da tua casa vai trazer para dentro da nossa empresa e se trazer para dentro da nossa empresa vão ter que fechar as portas porque contaminou alguém tem que parar tudo, então a gente orienta e compreende e sim, um precisa proteger do outro e essa é a nossa orientação e nós concordamos e aliás, achamos que o que isso está sendo muito pouco trabalhado como necessidade de divulgação pelas rádios, pelos meios de comunicação, pelo poder público, enfim, deveria ser mais disseminada essa ideia, só que quando tu chega a 120 dias de controle, fica bem complicado, psicologicamente as pessoas começam a desacreditar porque começam a olhar muitas ações erradas e começam a reduzir a sua credibilidade naquelas ações que às vezes são tão importantes como essas que estão falando agora. Muito obrigada pela sua entrevista, por esse bate-papo que fizemos agora para saber um pouquinho de como está a situação do comércio aqui de Santa Maria. Bom trabalho para vocês, sigam firmes na luta aí que isso tudo vai passar. Vamos, Camila, a gente, todas as crises elas trazem grandes aprendizagens, a gente sai sempre, aqueles que conseguem sobreviver e mesmo os que são penalizados, eles saem com grande aprendizado e a gente sempre se fortalece com isso. As dificuldades elas fazem ação para nós fortalecer. Só que a gente precisa compreender isso, a gente precisa compreender e aceitar e não se entregar. Nós vamos seguir lutando. Eu acho que nós vamos sair fortalecidos sim, nós vamos, acredito que esse ano é um ano perdido, é um ano, economicamente, um ano perdido, mas vamos, ano que vem a economia vai se recuperar, nós vamos voltar a ser forte e evidentemente tem setores que vai ter mais dificuldade, que é o setor de serviço, principalmente a parte dos bares, restaurantes, hotéis, esse pessoal que fazem eventos, que eu adoro sair com o jantar fora, comer em um restaurante, para ter um papo, tomar uma taça de vinho, esses vão ter uma dificuldade muito grande. Esse é o setor mais fragilizado, talvez terá que ter uma atenção, terá que ter uma atenção do governo para esse setor, um pouquinho maior do que talvez para os outros setores. Obrigada, e a você, obrigada pela sua audiência, lembrando que se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Inscreva-se lá e fique por dentro do que acontece aqui no Legislativo Municipal. Até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau.